Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Valmir Leopoldo aqui falando mais uma vez com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer uso da válvula PUP em embalagens com o bocal maior, com o bocal de 38 milímetros e com o bocal de 44 milímetros. Ok? Vocês vão fazer uso deste adaptador. Esse daqui é o adaptador 38 milímetros com redução para 28 milímetros. E esse daqui é o adaptador de 44 milímetros com a redução para 28 milímetros, que é a medida da válvula PUP. Ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui na prática. Pessoal, esta embalagem, essa daqui, geralmente as embalagens da vela, geralmente são as que mais tem essa medida que eu conheço. Essa embalagem, ela tem o seu bocal na medida de 44 milímetros. Então, você colocando o adaptador, ele faz a redução para 28 milímetros. Então, você consegue colocar aqui a válvula PUP. Minha garrafa PET caiu, daqui a pouco eu pego ela. Aqui, pessoal. Aí, vocês vão poder usar a válvula PUP nesta embalagem de 44 milímetros, sendo que a medida da válvula PUP é 28 milímetros. Tudo bem? Agora, uma outra embalagem. Esta embalagem aqui, aqueles galãozinhos de 5 litros, tradicional. Aí, você também consegue usar a válvula PUP nesse galão, usando também o adaptador de 38 milímetros, com a redução para 28 milímetros. Da mesma forma que fez na outra embalagem, é só rosquear o adaptador aqui e também colocar a válvula PUP. Aí, como eu tinha dito no outro vídeo, para destravar a válvula PUP, só girar no sentido anti-horário e a válvula está pronta para ser usada. Você pressionando a válvula, vai sair o produto dosado, sem desperdício. Ultimamente, pessoal, as famílias têm comprado cada vez mais shampoo, condicionador, máscaras em embalagens maiores. Embalagem de 5 litros e potes de máscaras de 1 quilo. Então, com o uso do adaptador para você usar a válvula PUP, traz uma economia muito grande, porque você não vai precisar ficar pegando a embalagem de 5 litros para virar na mão, para pegar o shampoo. Tá bom? Aí, com a válvula PUP, você só pressiona a válvula. Ela vai dosar na quantidade certa que você precisa do produto naquele momento. Deixa eu deixar o pote aqui. Pessoal, no outro vídeo, eu mostrei também como que você descobre se o bocal da sua embalagem é 28 milímetros. Aí eu falei, você pode pegar a tampa ou da garrafa PET ou a tampa da sua embalagem e colocar na garrafa PET e você consegue ver se o produto é da mesma medida. Pessoal, eu já sei que esta embalagem aqui tem o bocal de 28 milímetros. Ok? Tudo bem? Então, se essa tampa servir na garrafa PET, é porque o bocal dessa embalagem é 28 milímetros. Tudo bem? Estão seguindo a linha de raciocínio? Olha aqui, ó. Fechou a garrafa PET. Então, a garrafa PET nós já sabemos que é 28 milímetros. Então, a minha embalagem também do produto é 28 milímetros. Então, eu posso adquirir a válvula PUP para estar usando na minha embalagem para ter toda aquela economia que essa válvula dá no shampoo, no condicionador ou no produto que você queira usar. A válvula PUP, ela serve até para produtos alimentícios, tá, pessoal? Se você tem uma embalagem que você tem produtos alimentícios, você pode fazer uso da válvula PUP nessa embalagem com o produto alimentício. Tudo bem? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, pessoal. Esse é o meu segundo vídeo, o segundo vídeo que eu estou subindo para o canal. E tem uma frase que diz que o perfeito é o feito, né? O feito é o perfeito. O melhor lugar é onde você está. O melhor tempo é o agora. Porque o passado já passou. Não tem como você consertar, não tem como você voltar atrás. E o presente, o futuro, não existe. Nós não sabemos o que vai ser de nós daqui a um segundo, daqui a um minuto, daqui a cinco minutos, daqui a dez minutos. Nós não sabemos daqui, se no dia de amanhã nós estaremos aqui. Então, se você tem que fazer algo, faça hoje. Hoje é o agora. Tudo bem, pessoal? Era só isso que eu tinha para dizer para vocês. Estou muito feliz de estar aqui interagindo com vocês nesse canal. Desculpa aí alguns erros, mas erros vão acontecer. Mas erros que são consertados, com certeza ele deixa de ser erro para ser um aprendizado, para ser um aprimoramento, para você chegar perto da perfeição. Porque perfeito, só Deus. Ok, pessoal? Como diz um grande youtuber que eu sigo, um grande empresário, o Kaiser. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então, sorte é quando a preparação encontra com a oportunidade. Então, se prepare. Se prepare cada dia mais na tua vida, que quando a oportunidade aparecer, a sorte vai aparecer na tua vida. Ok, pessoal? A gente se vê, a gente se encontra, a gente se fala num próximo canal. Aliás, num próximo canal, não. Num próximo vídeo. Pessoal, dê seu like, se inscreva no canal, deixa aí nos comentários qual progressiva que você quer ganhar. Porque quando bater a meta de 150 inscritos no meu canal, nós vamos fazer o sorteio de uma progressiva. E assim, sucessivamente, nós vamos fazer sorteios de kits, de hidratação, nós vamos fazer sorteio de shampoos, condicionadores. Então, inscrito no meu canal, vocês só têm a ganhar, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Até breve. Tchau. 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 Tchau.